Salve, salve família, sejam bem-vindos aí a mais um belo vídeo do nosso canal Reborn Six Siege, mais uma gameplay de Reborn Six Siege Com a Carolina FPS, só que mano, o desafio vai ser em dobro né velho Vai ser aí jogando com a Carolina FPS E jogando Mano, sem cal Eu não vou ter cal dos caras, 100% Eu não vou ter cal deles Então mano, se você curtir esse conteúdo, não esquece de deixar o gostei Por favor, tá? E compartilha aí mano, pra ajudar na divulgação do nosso canal Tamo junto família, vamo game, vamo Aquele pique zone bro Vou botar um daninho aqui Aquele pique, a gente tem na partida de andamento Tamo perdendo de 2 a 0 Vamo aí meu brother Ó os jogadores, ó os jogadores Vamo entrar, vamo entrar na calça pra ver qual era a pegada Ah não, ele adicionou Bomba localizada pelos inimigos Rede reforçada Dispositiva porta Tá ligado, tá bom? Veio o cara caviar aqui fazendo bagulete Dispositiva porta Ai meio quebrou não vê aquela bagaça ali Dispositiva porta Bostos localizados Bostos localizados Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Ainda alerta, um agente inimigo vivo. Você entrou no vaso, inimigo controlada. Sai agora mesmo. Boa! Todos os inimigos foram eliminados. Já fizemos nossa aqui, não passou em branco. O que é que o cara fez na fumaça ali? Vai ter ideia desse, meu. Tem que tomar cuidado ali em cima. Tchau. Tchau. Calma aí, mano. O desativador não está mais sob sua guarda. A bomba foi localizada. Posseguir com desativação. Lembrando que a gente já está na partida em andamento, tá? Estávamos perdendo. Vamos ver o que o bicho vai dar aí. É isso, mano. Essa Carolina, na moral, a leitura que ela tem, eu não tenho. Eu não consigo ter, nego. Na minha conta, eu não consigo ter. Agora, a Carolina FPS, ela é diferente. Ela é especial, né? Fique alerta. Seu drone localizou uma bomba. 10 segundos para inserção. 5 segundos para inserção. Leitura que essa garota tem, meu irmão, de jogo é absurdo. É monstro. Vamos lá, extra. 2 segundos para inserção. Vamos lá, vamos lá. até cá, amor. Ah, mano, como, velho? Eu acertei na cintura, meu amigo. Acertei na cintura, velho. Olha lá, se eu tivesse no cantinho, eu teria pego ele. Galera, olha só. Fizemos, mano, conseguimos chegar lá com 4 kills ainda. Então, ó, se você quiser ver mais esse conteúdo aqui no nosso canal, Jogando Cacarolinha no FPS, não esquece de deixar o dedaço no gostei, o dedaço no like e compartilhar esse conteúdo aí pra ajudar na divulgação do nosso canal, beleza? Eu sou o Thiago Laser Game. Eu espero vocês aí no próximo vídeo, meu. Não foi dessa vez, né, mano? Valeu, mas a gente mandou bem. Valeu, valeu, clã. Fui pra passear.